Bom, ultimamente eu ando recebendo vários comentários desse tipo aqui. É, meio complicado, né? E agora vamos entender o motivo dessa situação. Eu sei mais ou menos, mais ou menos, mas agora nós vamos entender tudo. Então, bom, bora lá que agora eu tenho que ir pro computador. Bom, pra explicar melhor, tudo começou por conta do Breno RJ. Ele fez isso daqui do Discord, mais chique, onde deu eu e o meu melhor amigo Inemafu, deu 92%, e Mariana e Inemafu, os dois namorados, deu 67%. Então a galera já começou a dar uma brincadeira, tá ligado? E nem, tiraram o print e marcaram pra ela, e ainda ficaram zoando. Sim, ficaram zoando. E isso acabou chegando nela. Até que então que surgiu esse clipe. Vamos ver esse clipe aqui. Ai, ó a bomba, Vina. Ixi, mano. Bom, se o Crazy estiver assistindo essa live, inclusive, o Crazy deu 10 reais hoje. Acho que foi só pra, tipo, fazer uma média, tá ligado? Inclusive, se você estiver assistindo isso, Crazy, saiba que você nunca mais colocará os pés aqui em casa, viu? Já era, Mariana. Amanhã eu tô aí. Falso. Perdeu, perdeu. Amanhã eu tô aí. Ele pensou que ele engana. O Crazy é daquele tipo de pessoa fofa, sabe? Nossa, maior explicação por Crazy pra vocês que não conhecem. Ele é aquela menina ali. Fica se fazendo de fofa, ajuda todo mundo, ajuda o Patrick a gravar, ajuda o pessoal a gravar. Mas no fundo... No fundo, eu sou uma pessoa linda e maravilhosa, né? Quem não te conhece que te compra, hein? Ai, a Mariana, rapaziada, é que eu e o Inê somos muitos amigos, a gente conversa bastante, a gente se fala bastante, e a Mariana começou a ficar com ciúmes. Pô, que que é isso, Mariana? Pra quê, mano? Sim, rapaziada, a Mariana Alpha começou a ter ciúmes da nossa amizade. Complicado, hein, Mariana? É como eu tô conversando bastante com o Inê, a gente se encontra, sai junto de vez em quando. Tão falando que eu roubei o Inê da Mariana, meu cara. É, eu acho que eu falei certo. Eu acho que eu falei certo, mas é isso aí, se tiver errado, me corrija. Mas não para por ali, porque, bom, teve outra coisa aí, e esse foi um pouco pior. Aí, o meu melhor amigo, né, Inê Mafu, fez esse vídeo aqui, trolei minha namorada 24 horas em live pra ir no show do Matuê, kkkk. O pior não é isso, o pior é que a Mariana fez o react desse vídeo. E eu não sei o que ela falou de mim. Eu participei do vídeo, então eu sei mais ou menos, eu não assisti o vídeo todo só ao começo, então eu não sei como tá editado. Mas eu quero saber o que ela falou de mim, então vamos ver isso aqui junto, velho. Ah, eu tô vendo que vai dar problema pra mim. Eu gosto de arrastar a school, então vai demorar umas duas horas, então vamos assistir que é rapidinho, que eu quero entender o que que estava acontecendo. Olha lá, vai dar problema pra mim. Rapidinho. Nossa. Let's go. Vou passar o... Qual o problema? Aí, vai começar. Vamos ver. Eu tô pensando em fazer um vídeo aqui, que isso vai te dar ideia. E ele falou, tô pensando em fazer um vídeo, já tava gravando, ninguém sabia. Se eu fizesse isso, eu tava pensando, a Mariana tá em live, né? Nossa, já tá vendo. Sim. Eu tava juntando nessa hora. Cada live infinita, certo? E quanto você vai doar? Então, aí eu tava pensando aqui, e se tipo, eu doasse, ó, pensa só. Peraí, quantas, quantas, quantas horas? Peraí, o dia tem 24 horas, certo? Glória que tem. O dia tem 24 horas. Aham, pensando. Cada hora são 60 minutos. Nós inteligentes. Cada um real na live dela doatado é um minuto, correto? Não, não, ela trocou, ela trocou. Ela trocou até quanto? Agora é cinco reais. Então, cinco reais é cinco minutos, cada real é um minuto. Ah, é? Então, de novo. Aham, que é muito inteligente. Aham, que é muito inteligente. Aham, que é cinco reais, cinco minutos. Não, tá errada, ela mudou. Aham, então é um minuto, um real. Eu que eu mostrei a inteligência dele. Esse é o canto, tá? Pra quem não reconheceu a voz. Então, eu teria que fazer 60 vezes 24. Daria 1.440. Ela já tá na live dela com 10 horas e 16 minutos. Já tá há três dias, né? Então, a gente abaixa essas horas e 16 minutos, a gente abate 14 horas, certo? Sim. 14 horas é tipo... Aí a gente faz 60, 60 vezes 10. 600 reais. Então, 600 reais eu teria de donatar pra ela. Aí o que eu posso fazer? Eu donato 600 reais pra ela e tá tendo um show do Matuê. Ó a mente do vilão. A mente do vilão. Aí eu dou nato e vou puxando o Matuê. Aí eu só desço, aí eu abiso o Matuê. Ele puxou. Aí a ideia parece boa, não parece? Parece, tá? É, Eugênio. Só que você acha que ela não vai ficar... Olha a cara dele. Ninguém sabia que ele tava gravando. Ninguém, mano. Ninguém sabia que ele tava gravando, né? A gente achou que ele ia começar a gravar. Ele mudou no Discord e só começou, tá ligado? Ouve na sua casa. Abre no celular e ouve. Fica ouvir com o Crazy, pô, parceiro. Mas se eu pensar, é uma boa ideia. Porque, ó, ela vai ser ganhando e eu vou sair ganhando. Eu vou no show do Matuê e ela vai ganhar 600 é algo. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Gostei, gastei, gastei. Olha o prago, cria. Só tem um vilão aqui comigo, olha que legal. Vocês mudaram lá na certa, Fran. Vou fazer o teste, vocês querem acompanhar comigo? Quero, quero, quero. Vai, vai, vai. Mas o que você vai fazer, velho? Ele vai dar 600 reais com a pena pra ela ficar 24 horas em live. Vai, vai, vai. Vai tomar seu... Não, não, calma aí, vai discutir. Aí eu, faz vídeo, faz vídeo. Eu não sabia que ele tava gravando. Pra, tipo, ela ficar em live e eu ir no show do Matuê. Com quem? Sozinha. Sozinha. Ué, com crazy? Mas, mas, mas... Mas aproveita e faz vídeo, pô. Porque é tudo ciumento, né? Tudo ciumento. Só porque ele é meu amigo. Será que é com crazy? É, quer ir, crazy? Mas se ele vai fazer vídeo dele, ele vai entregar. Ai, ai, viu? Olha a cara dela. Eu não falei nada, você viu? Eu não falei nada. Bom saber. Bom... Mas eu não falei nada, eu não falei nada. Bom saber. Eu não falei nada. Crazy estará banido desta live. Banido. Eu levei cinco banho um dia. Que aí, crazy? Ah, mano, acho que hoje eu vou deixar passar porque eu tô literalmente zerado ou do zerado, mano? Dá nada. Dá nada. Nunca dá nada, você sabe disso? Dá nada. Ele vai pagar ainda pro crazy. A gente cria, né? Parceiro. Quando eu que saio com o Patrick, eu tenho que rachar as coisas. Agora o crazy... O crazy não, né? Vai sem dinheiro nenhum mesmo, é o pago crazy. Mariana, perdeu o Mariana. Mano. Não, vamos ver se ela vai te tal um pouco mais. Vocês estão com a live dela aberta? Eu vou fazer um teste, tá ligado? É, 600 reais no total, né? Eu vou donatar tipo... Vou donatar tipo 100. Vamos ver o que ela vai falar. Tipo, eu vou donatar e vou colocar tipo... Aí eu já sabia que ele tava gravando. Não, não. Coloca contrato, can. Não, não. Vou colocar má. Só má. Tipo, má. Não dê em parabéns. Mas será que ela vai entender? Não vai. Ela vai entender só no final. Ela falou muito pra entender. Ela vai achar que ela vai falar Mariana. É, eu também acho. Eu realmente achei isso. Calma aí. Mas a gente já sabe como você pensa, Mariana. Quando a gente foi em Campinas, eu não tive que pagar com as minhas migalhas. Eu tava desempregado e tive que pagar. Agora o Crazy, o Crazy, nem racha. Olha lá, olha lá. Você deu 200 reais, Patrick. Eu dei 600 reais. Que foi metade você e metade eu. Dei de nada. E agora o Crazy? Olha lá. Nem uma aguinha. Olha eu levando bala. Olha eu levando bala. 600? 600. Ô Mariana, tem que entender que eu sou um amigo pobre. Foi o Johan que pagou comigo. O Johan pagou as bebidas. Eu e você dividimos o camarote. Olha o rage da garota. Vamos continuar. Ixi, nem chamo o Crazy, hein? Que o Crazy... Eu não fiz nada. Não quero saber. 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 Ela parece que ela tá escutando eu falando. Vamos ouvir aqui. Que eu quero ver se vai ter mais coisas do Crazy aqui, tá? Que eu quero ver se vai ter mais coisas do Crazy. Não, não. Calma lá, Mariana. Agora eu vou mexer com a fera, mano. Ela ainda tá em live. Ela ainda tá em live. Vamos dar uma mexida com a fera. Vamos ver o que ela... Será que ela tá fazendo na live? Tá jogando CS? Calma lá, Mariana. Calma lá, Mariana. Ó, a partilha acabou. Se liga. Vou colocar o contrário pra não saber que sou eu. Fez o contrário. Ficando muito, né? Ficando que nem uma batata parada. Não sabia nem onde tava mirando. Vou falar, já era, perdeu. Não sou rico que nem o Inê, né? Então vai ser só 3 reais. Porque eu sou amigo pobre. Ó, vou mandar. Ele já ia xingando. Vou mandar o Pix. Vou mandar o Pix aqui. Ó, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar lá. É que eu aprendi a economizar, mano. Tem cabecinha. Então vamos, time. Ah, ô, calma aí. Vamos ver a reação dela. Tá molotovado aqui, moleque. Ó, chegou, chegou. Será que ela vai saber o que que é? Sutei que ela tá jogando, mano. Foi de um horário mau. Mas vamos ver se ela vai entender. Ó, ela morreu. Ela morreu. Mas ela não veio ficar muito triste. Vou ter que doar de novo, mano. Mano, ela tá jogando e não viu meu donate. Depois eu que sou o culpado. Quando ela terminar de jogar, ela volta. Vamos terminar de ver o reaction. Eu falo aqui na edição, hein? Mariana desumilde. Ela gosta de humilhar pobres. Falo e repito na edição. Nem viu meu donate, Mariana. Aí depois eu vou dar um... Quanto foi o hotel em Paris? Ah, incrível, né? Porque lá você ainda não conhecia o Crazy, né? Ó, Crazy. Você me erra, hein, Crazy? O negócio vai ficar louco pro celular. Vamos ter que fazer um programa do ratinho. Vou entender. Caloteira? Ah, incrível, né? O Crazy você pode sair e levar ele sem pagar nada. A sua namorada não pode? Amigo pode. A sua namorada... Não, não pode. Mas o Crazy, tudo bem, né? Crazy, você está convocado para o programa do ratinho pessoalmente aqui em casa. Pessoalmente aqui em casa, Crazy. Vamos fazer o programa do ratinho, entendeu? Você está convocado. Olha os comentários. Quanto foi a viagem pra Canto Jordão? No dia dos namorados, não é? No dia dos namorados. E não no dia do Crazy, né? Ele está me trocando por uma amizade. Tá certo. Entendeu? É os crios. Crazy, a gente vai ter que sair na mão. Vamos ter que fazer um UFC. Não, não. Entendeu? Porque é assim, Crazy. Só conto as brigas. Patrick, é todo meu, entendeu? Não aceito metade. Não aceito 135. Ele é meu amigo, meu parceiro. Inteiro. Entendeu, Crazy? Então a gente vai ter que sair na porrada. Olha o Breno, mano. Você é... Olha o Breno, mano. Vamos continuar o vídeo, vai. Não, não. Não posso ter amigos. Não, eu vou te prender. Eu vou abrir uma live aí na sua casa e vou deixar você uma semana. Você é abusiva, sim. Ela está falando aqui. Aproveita que agora ela pausou o anime. Ela pausou o anime? Tá. Pausou o anime. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Mandei só o Má. Mandei só o Má. Mandei só o Má. O que eu até esqueci o que eu ia falar. Boa. Beleza. Boa, né? Pela conta, era 600 reais que era o total, né? Que era pausar chegar em 24 horas. É, 600 reais que era o total. Vai 14 horas a mais. Beleza, vai 14 horas a mais. Tá, então eu não tô burro. Então eu tô esperto ainda. Nossa, olha os queios positivos. Vamos ver. Não, não. É a cara dela, mano. É a cara dela. Cara, ele me mandou o máximo. Passa áudio, né? Eu não vi de o GG. Se tinha alguém dormindo em live, acordou. E o Mix? E o Mix? Calma, eu não sabia que ele estava gravando. Se tinha alguém sobre o vídeo. Porque o Ilyne não avisou. Não, Patrick, para. Você não avisou? Não, não. Pessoal, se tinha alguém sobre o vídeo. O pior que ele entrou falando muito palavrão. É o Ilyne, eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando. Eu sei que nem sabia. Ele acabou de doar 100 reais, pra me deixar mais longe ainda. Então tomo tu. Então tomo tu. Então tomo tu. Ela falou que você não quer mais ela. Então tomo tu. Haha, né Crazy? Ela falou que você não quer mais ela. Ela escreveu cards. Isso tá entrando na mente dele, gente. Crazy. Eu só tomei bala. Tomo tu. Eu só tomei bala. Cara, eu ainda tava tentando entender o que que ele tava tentando dizer. Ela não entendeu. Fato é, fato é, fato é, fato é, fato é, fato é. Bugou a mente, bugou o chute, mas que ela tá aí ali, ó. Os caras mandam o E, os caras mandam o E. Aham. Não, mandou o E não, mandou o E não, mandou o E não, mandou o E não, cara. Não, mandou o E, um cara mandou o E. Ah, e ela tá mandando mensagem. Iiii. Tá mandando mensagem. Iiii. Iiii. Não, ela tá falando, para de mandar doente. Valeu, Ruth. É uma hora que sobe, mano. Vai, né, manda agora. Mais um, vai ser bloqueado, ok? O próximo que tiver vai ser bloqueado. Beleza, então calma. Ela duvidou. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma. Três horas. Três. Ixi. Dois. Chegou. 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 Tá em 15 horas de live. Pô, os cara matou. Matou, matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Matou! Matou, matou. Matou. Matou, matou. O meu nome no Discord tava Estamos gravando no chat 1 E o Kahn tinha colocado também Então nós fizemos muito rápido O Kahn mandou gravando no chat 1 Olha lá, olha lá, olha lá, a velocidade Ele tá com o nome, estamos gravando, Kahn Era eu, eu já tirei rapidão Troca, troca, pelo amor de Deus, troca Ainda bem que ela é mais burrinha Ela falou que você não tá vendo nenhum jogo aberto Nossa, calma aí, eu vou abrir o CS Nossa, velocidade Cara, você abriu agora, pô Mano, olha a máfia que eles estavam fazendo Não tô entendendo Ela tá me ligando Olha o sorriso de canto de boca Que eu falei quando o Patrick tá mentindo Olha a cara dele Não é você, Patrick Ah, ah, ah Por quê? Não é você? Não, o CS é aberto Acabei de abrir o CS E por que que me mandaram um Mato E? Ah, ah, ah Mandaram 300 reais Escrita Mato E Não sei, velho Tô abrindo o CS Tô dando risada por quê, Patrick? Porque eu achei engraçado Acabei de abrir na tua live Tô abrindo o seu celular na mão É aquela sorte que ele tava rindo Sendo e cuidar Fazer barulho de risada, velho Acabei de abrir o seu celular Acabei de abrir o seu celular Tô abrindo o seu celular na mão, velho Aham Por que eu ia mandar Mato E na tua live? Não foi você que mandou Não Mariana, eu vou gastar 300 contos Só gastar 300 contos Vim enviar o bagulho de sua live Vou gastar outra coisa Os caras tão me falando aqui na cal Que tão doando Que tão doando O parceiro, né? Não Não Como assim? Não, né? Nada a ver Parabéns Ainda bem a live tá dando certo Vou jogar aqui, tá? Tá bom Tá, tchau Beijo Cadê o Te Amor? Eita Eita Que foi isso? Cadê o Te Amor? Eita 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 Deu ruim, deu ruim Mano, eu só desliguei, velho Precisa de atenção Globo contrata Os caras Patando demais Olha os caras É o Crazy Olha lá Olha lá Eu tô falando Eu tô achando Os que eu tô falando No meu nome Eu não fiz nada É porque, mano O jogo aconteceu Uma coisa live dela Ela tá colocando Ela falou Que o Crazy Tá fazendo sua cabeça Cara, Matuei Seria muito mais um Breno Falar, velho Porque eu Que você ama Matuei, cara E quem não ama Matuei? E que o Crazy Eu nem vi Foi o Ofenço Caraca Foi o Crazy Ah, o cara tá falando Jones e Jones Os caras tem que torna Ela tá 5 Que é aumento, velho E ele desligou o celular Caraca Mandava outro Mandava Te amo Qual a outra Que ela tava fazendo Não, não Eu mandava outro Ele desligou Sem falar que me ama Falta mais 300 Nossa Eu poderia mandar Matuei Te amo Te amo O gênio O gênio O gênio Foi higênio nessa Faltou 300 Você vai bater 24 horas, certo? É Mas será que vai ser Um áudio maior ainda? Não, não é possível Não abaixar o som Calma aí, vai baixar Todo mundo com medo Já abaixei Tá, vou donatar Vamos ver Aceita, tu perdeu ele Puts Perdeu que já era Ela tá me xingando aqui Mas eu matoi de trás pra frente Crazy Olha ali Ela tá mandando mensagem pra você, né? Ué, não tá Tá? Tá Isso aí Ela tá mandando mensagem aí Acho que tá no disco Olha lá, ela me xingou Ela me xingou Ela me xingou, cara Do nada Ela tá xingando coisa Descordando, descordando Descordando Deixa eu ver, calma aí Caraca Caraca, ela tá ficando crazy, mano Eu só tomo bala à toa Ela tá ouvindo anime? Tá Rapaziada, eu tomo bala por ser amigo Eu tomo bala por ser amigo Eu tô sem tempo Um bom amigo e tomo bala De 300 centavos funcionando Você travando, culpa do crazy Travando, culpa do crazy Foi, 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 foi Eu não fiz nada Tudo eu Calma, calma, calma Vamos escutar Vamos escutar, vamos escutar Olha lá a hora subindo Fica vendo Foi muito boa Olha o cara dela ficou muito bravo Foi muito bom isso Não gritou, não gritou Não gritou Não matou Ué, a conta não bateu Mas ficou mó triste 20 horas Pô, a gente é ruim de matemática Faltou 4 horas Tô crazy Você errou a conta, mano Olha lá Tinha 16 Agora falta presente Agora falta presente Agora falta presente Putz, agora valeu Ela tá rindo Ela virou Coringa 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 Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que ela fala Gente, pode deixar anotado Nossa, já sei Eita, agora se ligou Agora se ligou Se ligou Mas o que o Patrick está fazendo Ou ele vai me cobrar esse dinheiro depois Ou ele vai retirar do meu dinheiro Ela não tá rindo Não, nada a ver Nada a ver Virou louca, virou louca Virou louca Ficou louca Coringa Coringa no chat Olha como ele é falso Olha como ele é falso Os caras matou Um monte de foguinho roxo no chat Pô, faltou 300? Faltou 300 Ele faltou mais 300? Vai tá chegando outro código pra você É filho, ele tá portando Calma aí Fico quantas horas você quiser acordado Será que ela assassinou? Será que ela assassinou? Acho que não Ela tá bem nada Não, acho que não Ele vai ter que pedir pra ela deixar ir, mano Calma aí Não tô entendendo Posso ir? É, mas não posso ir, né? Manda um posso ir, hora perfeita Vamos mandar melhor Nossa Vamos mandar melhor, vamos mandar melhor Vamos mandar melhor, calma Vamos mandar melhor Show do Matou é onde? Agora Beats? Foi de pix Fala Caraca, mano Dá mais subir pra subir A mente do vilão Show do Matou é onde? A mente do vilão Um dia e uma hora Tira o que você tem A mente do vilão Tira O Patrick está me subindo Subornando Nossa, Patrick Agora ele entendeu Agora ele entendeu Agora ele entendeu Ele entendeu Olha o mundo Daí, nossa Caramba Ela pegou o celular Ih, entendeu? Eu ia falar pra ele do microfone Mas está muito longe Patrica está tentando me subornar O que acontece? Não sei É hoje? Não sei se é hoje Mas eu poderia enviar mais 100 Mandando é hoje Domingo Mas tem um show aí De um show Manda, tô indo Aqui em São Paulo E o Patrick queria ir Eu vou tomar banho agora Vou descer lá E aí, vou tomar banho e tô indo, hein? Caraca, olha meu setup. Sabe a parte que eu não tinha visto? Que da hora, eu não tinha visto. Se liga no setup. Nossa, tava bonitão, tava bonitão. Nossa senhora. Vou tomar banho e tô indo, hein? Vou tomar banho e tô indo. Show do Matuê, do Orochi e do Hariel. Bom, uma pena que você não pode ir. Quando que é isso? Show do Matuê? É. Ih, agora? Por isso que eu peguei que eu vou tomar banho e tô indo. A cara dela. O brilho sumido. Ele deixou o PC lá gravando, foi muito esperto. Ele deixou o PC ainda gravando. Isso foi muito esperto, muito esperto. Eu não tinha visto essa parte ainda. Quando que é isso? Show do Matuê? É. Ih, agora? Por isso que eu peguei que eu vou tomar banho também. Ah, Rodrigo, sim. Vé, é hoje? Show do Matuê. Show do Matuê? Não, pra me trocar. É que eu me avisei antes. Aí, pra ter certeza que não vai ter problema, eu deixei ali um dia de live. Entendeu? Pra você. Muito gênio. Ela não ia ficar um dia fazendo live e nós ia pro Show do Matuê. Gênio. Você já relaxar a cabeça e aí eu te mando foto do Show, o vídeo e tal, pra você curtir junto comigo. Pra você curtir junto comigo. Olha, ele pensa em você. Essa frase, eu queria esfregar a cara dele no asfalto. Mas ele pensa em você. Nossa. Você tá achando que eu vejo a cara que você me deixou uma hora, um dia, em live, pra sair. É. Mais ou menos isso. Cria. Cria demais. Quem vai com você? Alguém tinha que ver o Show do Matuê, né? Sozinho não tem como. Quem vai comigo? Se pá o Crazy, vai. Não vai. Tá, então vou sozinho. Sozinho, sem o Crazy. Não gosto mais do Crazy. Não vai. Poxa, não fiz nada. Não, então vou sozinho. Não vai. Você tem que fazer live durante uma hora, quem vai me pedir de... Deixa eu tranca você aqui. Como? Tem uma... Aqui, ó. Você tem uma porta ali. Você tem uma hora de live. Você tem mais um dia de live. Bom, você fica aqui comigo. Eu tô indo. Fica com Deus. Bom anime. Eu te mando foto e vídeo, pra não ter problema, tá? Do Show. Acho que você vai curtir. Não ia, não. Por que não ia? Acho que você aí na sua casa, assistindo anime... Não, ia ter os vídeos em perigo da mão. Por um dia, vai curtir o show que eu vou, viu? Sozinho. Não, sozinho não. Ia comigo. Boa live, cabeção. Beijo, te amo. Ah, verdade. Ficou faltando de chama. Eu desci pra falar o tchau. Olha ele todo fofo. Te amo, tchau. Mano, o cara comentou na live. Solteira em breve. Por que você tá perguntando? Queria demais. Calma, tia Mariana saiu do CS. E aí, eu vou ter que dar uma zoadinha nela. Deixa ela sair do CS. Deixa ela sair. Tá jogando comp. Não, tá jogando mix. Acaba 16. Deixa ela sair. Deixa ela sair. Vou só esperar. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. O que que acontece? Eu esperei aqui no outro dia. Porque eu fui dormir. Eu acabei ficando com sono, porque ela jogou muito. Eu esperei até 5 horas da tarde. E a Mariana está dormindo. Ou seja, ela não vai ver o meu donate. Então, cara, eu acho que isso daí vai ter que se resolver o programa do Ratinho. Então, Mariana, me aguarde que nós vamos ter que resolver essa paradinha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.